Começaram a apuração das urnas nos Estados Unidos a respeito da votação entre Donald Trump e a Kamala. Segundo aqui, alguns portais de notícias, em uma das urnas abertas lá na hora da apuração, em um vilarejo, teve um empate entre o Trump e a Kamala. Bom, o povo dos Estados Unidos conheceu a direção do presidente Donald Trump. O povo dos Estados Unidos também viu a Kamala como vice do Joe Biden. Então, entre um e o outro, você fica observando quem do povo americano vai escolher. Porque o Joe Biden conseguiu afundar a economia dos Estados Unidos em pouco tempo. O Trump alavancou a economia dos Estados Unidos durante o período que ele ficou na presidência e depois ele saiu. O emprego lá estava crescendo, enfim, estava tudo certo. Só que o Trump acabou perdendo naquele processo difícil de vários questionamentos, brigas e tudo mais. E nós vimos que ali o Trump acabou saindo. Então, entrou o Joe Biden. O Joe Biden assumiu, começou uma guerra na Ucrânia. Essa guerra dura até esse exato momento que nós estamos fazendo esse vídeo. E teve também a questão no Oriente Médio, os ataques do Hamas contra Israel. E Israel respondendo com força todos os ataques. Então, nós temos observado que no cenário mundial, o mundo está meio estranho. Agora, recentemente, aparece o Maduro e diz que o Brasil está enganando o mundo inteiro. Será que o Maduro vai revelar aquela reunião que ele teve com Lula em Brasília durante aquele processo discutório, de muita discussão, que ele estava aqui no Brasil, que tem mandado de prisão contra ele. O Brasil não fez nada, ele veio num avião escondido, falou com a imprensa e ninguém agiu em terras brasileiras para prender o ditador Nicolás Maduro. E agora ele diz que o Brasil está enganando o mundo. Ou seja, aquela reunião secreta que ele teve com o Lula, será que agora vai ser revelada? Será que ele vai contar o que ele ficou sabendo naquela reunião discreta entre ele e o Maduro? Bom, nós não sabemos. Mas há quem diga que a Kamala pode ser a vencedora dessas eleições nos Estados Unidos. Segundo a previsão dos Simpsons, segundo o Simpsons, na previsão dele, quem vai ser eleito vai ser a Kamala. Então, a Kamala, segundo a previsão dos Simpsons, Kamala será a presidenta nos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Segundo a apuração aqui, acompanhe, em tempo real, voto a voto, ponto a ponto, enfim. Na verdade, a mídia só consegue passar aquilo que vai sendo divulgado pelas autoridades americanas ali, de cada estado, vai contando ali os votos. E nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, lá não é obrigatório votar. São 71 milhões de pessoas até o momento que votaram, um total de 200 e poucos milhões. Mas, esses 71 milhões votaram por correio, votaram depositando o voto na urna, foram lá presencialmente, colocaram ali o seu voto. Então, está nesse momento aí, já por ação, ponto a ponto, voto a voto. E, segundo a previsão dos Simpsons, vai dar Kamala. Kamala neles. É o que vai dar. É isso aí. Nós continuamos aqui acompanhando e vendo o que vai acontecer nas próximas horas.